O que está, filha, o sinal que você tanto pediu a Deus? Prepare para providência. Deus está encaminhando uma grande justiça sobre um cenário de humilhação que tu vivesse. Tu está pedindo a Deus justiça sobre um caso que está na mão dos homens e justiça sobre um vexame que tu passasse. Estou me arrepiando, porque Deus tem direcionamento. Porque essa mensagem tem direcionamento. Te prepara. O Senhor está dizendo que um grande sinal fica aqui através dessa mensagem. Porque Ele viu que tu chorou e em meio ao choro, tu dissesse Senhor, não é possível que fique essa história dessa forma. Te prepara. Deus moverá, radabara, shuria, para trazer para você, aleluia, essa batida do martelo que tu ficasse chorando. e alguém, aleluia, alguém disse para você que perdeu tempo contigo. Olha para mim. Deus está dizendo, eu te darei condições. Tu não vai precisar de ninguém. Eu, aleluia, darei um passeio contigo na terra para te mostrar e mostrar alguém que eu ainda cumpro as promessas. Prepara, rapaz. O Senhor me trouxe aqui, eu tenho toda a certeza. E Deus está dizendo que quebre um grande laço de maldição sobre a vida de alguém. A prostituição vai cair. O laço enfeitado vai cair. E tu contarás teu testemunho, porque Deus está dizendo que lhe puxa a espada. E eu tenho toda a vontade.